Música Vereadores de São José dos Campos estiveram em duas das maiores indústrias da cidade, a Embraer e a Ericsson. Nas visitas institucionais, os parlamentares foram recebidos por executivos das corporações. Na Embraer, percorreram as linhas de fabricação de aviões executivos e comerciais, acompanhados do vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Nelson Salgado. Ele garantiu que a expansão global da produção não afeta o número de empregos gerados no município. Já a visita à unidade da Ericsson Telecomunicações ocorreu após homenagem realizada pela Câmara à empresa instalada no Brasil há 60 anos e 40 anos no distrito de Eugênio de Melo. A solenidade aconteceu após a aprovação de decreto legislativo proposto pela vereadora Dulce Rita. A comitiva foi recebida pelo vice-presidente da Ericsson de São José dos Campos e Guadalajara, Matias Liden, e um grupo de funcionários. Após assistir a um vídeo, o grupo conheceu as instalações onde são montados componentes eletrônicos para telefonia móvel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto